Música 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 Oru aí Pode, por quê? Quciei douä as trino. As trino paěsta. Casardipasto. Acheçou. Incentem? Incentem mas a vera, a detail toim sound? Apakapact liquido. Associa? At mushrooms anvila? Acheçouется? Atanca curido. Ok. foi Falso, chorso, 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 chorso. ASSISTOS O US O DERIO DELEMEN ASSISTOS O US O USO DELEMEN ASSISTOS어지o ASSISTOS O USO DELEMEN ASSISTOSO DETAIL ASSISTOSA DILEMEN ASSISTOS ESTE GUAR São suas por todas as guias? São suas por todas as guias, senhoras e senhoras. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 8. 8. 9. 11. 11. O que é comprar? O que é que é que é? O que é? Ok, ok. E como vai comprar? Muito bem. E como você vai comprar? Carreira? 100 dias. Você pode comprar a casa com a casa? Sim, sim. Sim, eu já não quero comprar. Tive que comprar, sim? Bom. Você vai comprar a casa? Sim. Você vai comprar a casa? Por que você deseja? Por que você deseja você? Vamos lá. Por que você amei? Por que você deseja? Se overlyует... Não ganho, agora não gosto. Vê aí eu sensor muito bem... Vamos mostrar aqui. Tudo besta? Machen eu� Algum queiam este olhar onde você tem? G tá ali porque? Você tirou isso com isso. Abra o бусinho aqui. O que é isso? Você está fazendo isso? Não. Como você repórter? É uma série de série de série. É uma série de série de série? É. Você é uma série de série? Não, é uma série de série. Você é uma série de série de série? Eu não vou fazer sozinha. Mas elas vão dar sozinha. Você vai com os números para? Ou seja, vamos fazer sozinha para o quê? Eu vou fazer sozinha com a pestação. Vamos lá, a pestação? Que você vai lá? Como você vai lá? Eu não sei. Não sei. Para cá? Conheça. Conheça? Conheça? Conheça. Conheça. Sim. Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Isso, você vai fazer isso? Isso. Ok, você vai fazer isso? Isso. Não. Você vai fazer isso. Ok. Mas como vocês estão fazendo o senhor ligue? Aqui é. Não tem que fazer isso? Não. Ninguém? Ok, você sabe que você está fazendo isso? É chai show. É que esse aqui de votar aqui... Esse aqui diz que o senhor mangar ? Não quanto euoineano! Estão. Estão! Dois-se apontos estaria O que você está fazendo? A gente vai para a cinza e dá mais, a gente vai fazer a cinzaf했다 Você vai enviar isso? Você vai enviar isso? Você vai enviar essa minha filha? Eu também enviar isso? Eu não porque a filha que você vai enviar isso? Não, eu venho de ver o social. Mas você vai enviar isso? Você vai enviar isso? Eu vou me enviar a filha. Não, eu vou pegar isso um por causa disso. Então você quer pegar o celular? Você quer ver, não vamos pegar isso? É que eu vou comprar. Como quem consegue fazer? Você vai fazer um salário? Ok, ok. Você é um wholesaler? Sim. Você vai fazer um salário? Ok, ok. Nossa. Você vai fazer uma peda, se quê? Isso é uma peda. Você vai fazer uma peda? Isso é para ficar. Mano. Ação!